E aí é isso aí pessoal ajeitadinha aqui e continuando então olha aí o celularzinho bombando e aí Ok, Kermen. É isso ai pessoal Desligar o aparelho então Para efetuar a troca Cara calorão insuportável aqui em Porto Alegre hoje Muito calor Muito calor mesmo Obrigado Obrigado E aí pessoal, limpando aqui a área que você vai colocar a tela. Dá um tempinho aí. Bom pessoal, continuando aqui, vamos continuar então com a troquinha da tela. Já testei a tela e observei que a tela está funcionando. Vou tirar umas fotos dela, porque manda o figurino que eu fotografe. Então está gravando no LG Stylus. Stylus. Esquilos. LG Stylus. Bom pessoal, eu já testei tudo que deu aqui e já observei que realmente a tela está funcionando. Então agora eu vou partir para o próximo passo, que é retirar os lacres da tela. E colar a tela no lugar ali, no lugar original, no lugar dela. Tira-se os lacres, tá? Bom pessoal, pegar a colinha aquela, aquela colinha esperta. Sempre lembrando pessoal, quando forem colar, observem. Vê se não tem nada na área que você vai colar ali. Não vai atrapalhar, nada vai atrapalhar. E façam a colagem, sempre lembrando que você vai aproximar a câmera ali. E você pode atingir a câmera. Então, nunca se esqueça, porque é muito comum. Cidadão está às vezes com a cabeça lá na lua. Não é verdade? E se esquece, se esquece da câmera. Muito comum. E aí, pessoal. Coloque uma colinha aqui também, para o display não ficar se soltando facilmente. Só um pouquinho, um pouquinho. Um pouquinho. E aí, pessoal. 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 E aí o pessoal hoje aqui não ficou legal o botão home não ficou legal você tem que abrir e acertar o chinho de novo